Música Muito feliz porque a gente sabe que dá um trabalho enorme, a gente passa os 365 dias do ano preparando, planejando o Carnaval e aí é claro, quando chega esse momento que dá tudo certo e que a gente viu que o Carnaval superou as expectativas, isso é aquele sentimento de um dever cumprido e de que a gente está preparado cada ano para se superar, que é o que Salvador vem fazendo 2019, mudam muito os anos anteriores, me parece que está mais cheio, tem mais gente bonita, tem mais turista A gente está sempre tentando inovar e melhorar cada ano, esse ano especialmente, além das mudanças que nós fizemos em termos de público, eu acho que Salvador está passando por um momento muito especial Ele está muito efervescente, o verão foi um verão efervescente e o Carnaval está sentindo da mesma forma Então, mais turista, mais gente interessada em conhecer o Carnaval, em aproveitar o Carnaval e ter essa experiência que acho que é única Cada ano é uma surpresa, é especial Esse ano o Carnaval está lindo, uma energia maravilhosa Eles sempre surpreendem, porque aqui a gente só tem gente bonita, uma energia única O mundo escolheu Salvador Quem não veio, está perdendo? Perdendo e muito, gente O melhor Carnaval do mundo Isso aqui é melhor do que Inverão Europeu, do que Ibiza, Rio de Janeiro A gente está no melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo é Salvador É uma energia diferente, eu estava falando com o Léo isso Hoje, principalmente aqui, está lotado, uma energia só Eu desci, fui lá para o chão, o Carnaval é preciso descer Mas o Carnaval de Salvador é sempre incrível, né? Está uma diversão pura O acesso está mais fácil Está tudo muito bom, na verdade Então, aqui a gente tem o conforto, a gente tem a Comaral de Salvador, que é o melhor Comaral da Bahia Mas na avenida a gente tem a pipoca, o povo, a galera E aí